Bom dia, vamos aqui para a aula de matemática no dia 21 de maio, certo? Aqui vamos continuar com o conteúdo adição com reagrupamento, não é? Vocês já sabem quais são os termos adição, que os termos adição nós usamos primeira parcela, segunda parcela, soma o total dentro do QVM, quadro valor de lugar. Então, eu vou estar explicando para vocês aqui a atividade que vocês vão realizar em casa no livro de reforço. Na primeira questão, pede para você ligar, calcular e ligar as adições ao seu resultado. Você só vai saber qual é o resultado se você fizer o cálculo. Então, nós temos 15 mais 25, 26 mais 27, 32 mais 29. E os resultados aqui nós temos 61, 40 e 35. Para você encontrar o resultado, você precisa fazer o quê? O cálculo. Logo abaixo nós temos um quadro que tem cálculos. Então, você vai ter que colocar parcela abaixo de parcela. Vai ter que colocar 15 mais 25, calcular e encontrar o resultado. 26 mais 27 e 32 mais 29. Após cada adição que você for resolvendo, você vai encontrando o resultado e vai ligar. A questão 2, a mesma coisa. Você vai também continuar resolvendo as adições. Lembrando que nós estamos com o conteúdo ainda da adição com reagrupamento. Onde começa a resolução sempre da ordem da unidade. Quando se resolve primeira unidade e se tem um número que vai, além do 10, do 10 em diante, vai ficar o número que corresponde à unidade e vai subir o número da dezena para a casa vizinha que é a dezena. Tudo aí, tudo ok. E depois você vai escrever por extenso o resultado da B. O que é escrever por extenso? É escrever utilizando a ortografia, usando as letras, não é? Se o resultado, um exemplo, for 83, então você não vai escrever com algarismo, que algarismo é número. Você vai escrever 83. Isso não quer dizer que seja o resultado da B, foi apenas um exemplo. Depois vai colocar o resultado do item C no quadro valor de lugar. Nesse quadro valor de lugar, nós temos três ordens. Unidade, dezena e centena. Onde até agora nós estamos estudando apenas duas ordens. Apenas unidade e apenas dezena. Agora eu vou explicar aqui para vocês a questão de número 3, que é essa. Complete a tabela observando o exemplo. Vejam aqui. Aqui nós temos 34, 55, 27, 36, 48, 29, 14, 28. Dentro do círculo tem o mais 27. Então o que é que tem que fazer? Tem que somar todos esses números pelo 27. Aqui são os números da primeira parcela. E esse valor aqui que está dentro do círculo, junto com o mais, é o valor da segunda parcela. Então temos que encontrar o quê? A soma total, que é o resultado, onde nós vamos colocar nesses quadrinhos embaixo que estão vazios. Onde no primeiro você já pode perceber que tem o número 61. Por que que tem 61? Vamos aqui entender o porquê. Quem é o primeiro número aqui, ó? Da primeira parcela. 30 e 4. Segunda parcela. 20 e 7. Mais. Vamos resolver a primeira unidade, que são os números 7 e 4. Quanto é 7 mais 4? 7 mais 4 é igual a 11. Então vamos deixar o 1 na unidade e vamos levar o outro 1 para a dezena. Agora vamos resolver os números que estão na dezena. Que são os números 3 e 2. Quanto é 2 mais 3? É igual a 5. 5 mais 1 que nós temos na reserva guardada. 5 mais 1, 6. 61. Por isso que tem 61 aqui. E aí, no caso, vocês vão resolver usando a mesma lógica para todos os outros números com a primeira, que já tem a primeira parcela e a segunda parcela. Vamos resolver aqui o segundo número. Qual é? 50 e 5. Vou colocar 55. Tia, eu vou colocar esses números, esses cálculos onde? Dentro do quadro, onde tem o nome cálculos. Vou colocar 55, porque eu já tenho aqui que é a minha primeira parcela. E vou acrescentar a minha segunda parcela, que é o 27. 20 e 7. Vou colocar o sinal da adição, que é a cruzinha, que lemos mais. E agora eu vou somar. Começando da unidade. Vamos lá. Quanto é 7 mais 5? 7 mais 5 é igual a 12. Vou deixar o 2, porque ele representa a unidade. E vou levar o 1 para onde? Para a ordem da dezena, que é a que eu vou resolver agora. Trago o 1 para cá, para a dezena. E agora eu vou resolver os números da dezena. 5 mais 2 é igual a quanto? A 7. E temos quanto na reserva? 1. Vamos juntar o 1 com a soma de 5 mais 2. 5 mais 2 é igual a 7. E 7 mais 1 da reserva? 8. Então, somando 55 mais 27, eu vou ter quanto? E assim vocês vão fazer com todos os números. Onde a primeira parcela são os números que já estão nos quadrinhos. E a segunda parcela é o número que está acompanhado com o sinal da adição dentro do círculo. Mas vocês precisam fazer os cálculos dentro do quadro pedido. Senão vocês não vão encontrar o resultado. Tudo bem? Na questão 4, vocês devem estar pintando os retângulos onde as adições são menores que 50. Onde a soma desses números, 18 mais 34, 16 mais 27, 23 mais 19, 35 mais 47, 29 mais 15 e 38 mais 28. O resultado que for menor que 50, vocês vão estar pintando o retângulos. Tia, e como é que eu vou encontrar o resultado? Fazendo, realizando o cálculo. Tem que realizar o cálculo aqui. E a última questão tem um probleminha aí, ó. O dono de uma banca de revista recebeu para vender 48 revistas, recreio e 37 gibis da banca. Quantas revistas ao todo o dono da banca recebeu? Você já sabe a quantidade para vender de uma revista, que foi da revista recreio, que foram 48, mais 37 dos gibis da turma da mão. Aí nós temos sentença, cálculo e resposta. Como é que você vai organizar os números na sentença? Quando fica com parcela ao lado de parcela. Então, na sentença, vocês devem estar colocando 48 mais 37, sinal de igual. Na sentença, sempre vai ficar organizado dessa forma. Parcela ao lado de parcela. Do lado tem cálculo que já tem o resultado aí. Já tem o cálculo. Já está desse jeito no seu livro, ó. Apenas para você resolver. Você vai resolver primeiro os números da unidade. 7 mais 8. Vai colocar o resultado. E vai trazer a reserva para a dezena. Depois, a responder 4 mais 3. O resultado que der vai juntar com a quantidade da reserva para dar o resultado final. E a resposta, a pergunta é, quantas revistas ao todo o dono da banca recebeu? Você vai colocar a resposta. Recebeu a quantidade aqui. Dá o resultado de revistas. Eu tenho certeza que vocês não terão dúvidas. Porque vocês são altamente capacitados. E eu confio no potencial de cada um de vocês. Então, um beijo bem apertado. E faça valer a sua inteligência. Cheiro. E faça valer a sua inteligência. 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 Obrigado.